Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É o pessoal que denuncia agora aqui na tela do Namira Bom dia, eu estou mandando esta mensagem porque não estamos mais aguentando aqui no bairro do Alvorada 1, na rua 1 Os maconheiros estão demais, eles estão fumando maconha à luz do dia na frente de todos Aí eu pergunto mais uma coisa pra você Quando a igreja católica está fazendo um culto ao ar livre, em qualquer um desses conjuntos, o povo vai reclamar Quando tem igreja evangélica fazendo vigília, o povo reclama Quando tem música, brega com gente bebendo, fica tudo tranquilo Mas depois que piora, que os camaradas ficam usando droga na frente de todo mundo Aí tem denúncia Não que eu esteja dizendo que a senhora não pode denunciar, você que mandou essa mensagem Mas é o seguinte Pode ter medo não Não pode ter medo não Tá certo? Continue denunciando mesmo Mas quando o caboclo também levantar o som alto, denuncie também Quando os camaradas estiverem tomando a gelada lá e começarem a gritar, denuncie também Tá certo? Porque o povo de bem é povo de bem em todos os momentos Em todos os momentos Em Nova Orada, tem muita gente trabalhadora Que não consegue dormir dia de domingo Sabe que vai trabalhar na segunda e não consegue dormir porque tem som alto Porque tem os camaradas lá que parecem que fazem a rua danceteria deles, a boate deles Isso não pode continuar acontecendo Da mesma maneira que com esses maconheiros Quer fumar meu amigo? Tapa as quatro janelas da tua casa Mete lá teus amigos e fica fumando maconha um cheirando o nariz do outro Porque ninguém é obrigado a ficar sentindo o cheiro de cigarro de maconha na rua não Isso também devia... Isso daí também devia, sabe o que ia acontecer? Por isso tinha que ir lá e prender esse camarada Fumando maconha na frente das crianças Na frente do pai de família, na frente de mãe de família Pelo amor de Deus E eu vou lá pro Alvorada ainda Vou continuar lá porque um empresário foi assassinado lá no bairro E a polícia ainda investiga o caso Quem tem os detalhes é o Vanderlei Modesto Um homem de sapato azul na tela do Namir O Maurício Soares tinha 22 anos de idade Ele morava aqui na rua 7, no bairro do Alvorada E foi morto com dois tiros no rosto No momento em que saia de casa, na madrugada, de domingo pra segunda-feira Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta armados Os policiais ainda não identificados chegaram aqui com o Maurício No momento em que ele estava dentro do carro E anunciaram o assalto Ele foi puxar o celular No momento em que ele foi puxar o celular e queixou o braço O bandido se assustou e deu dois tiros a queima-roupa no rosto dele Ele foi atendido pela equipe do SAMU Mas não resistiu os ferimentos e morreu A família, os amigos, as pessoas que conheciam ele Estão com uma grande interrogação Por que fizeram isso? Se ele não tinha inimigos Se ele era tão jovem, tão novo Por que que mataram ele? Foi latrocínio? Foi acerto de contas? O que que aconteceu? A polícia está atrás dos bandidos A família do Maurício está consternada com essa situação O povo do Alvorada está em pânico Está assustado O assalto é constante O morador não tem mais proteção Porque a polícia é precária, né? Não passa tanta viatura E é demais a bandidagem aqui no Alvorada Realmente a gente fica preocupado O povo fica assustado E já não tem mais o que fazer Novo novo amigo nosso jogava bola com a gente na rua Infelizmente não tem mais o que fazer, né? As ruas estão perigosas hoje em dia, né? Vandelei, onde quer que a gente esteja, né? A gente está correndo perigo Aliás, o bairro do Alvorada Esse final de semana foi sangrento Três pessoas morreram aqui no Alvorada O que chama a atenção da polícia É que o Maurício tinha 22 anos de idade Garoto novo Não devia nada pra ninguém Não tinha inimigos E teve uma morte cruel e brutal No momento que estava vindo pra casa de show deles As imagens são de Vinicius Modesto Reportado de Vandelei Modesto Onde o sapato azul Para o programa Namira É, meu amigo Não está fácil pro povo do Alvorada Povo de bem, povo querido, povo trabalhador Deixa eu te mostrar mais uma coisa Tem denúncia aqui O povo do Alvorada está assistindo Está enviando mensagem pra cá Pra dizer se eu estou mentindo ou não Coloca aí, meu diretor Bom dia Aqui em frente à Igreja Adventista do Alvorada Eles estão fumando maconha Na frente das crianças E ainda cobram pedágios Fica insuportável a noite todinha Eles ficam na rua amedrontados Amedrontando, na verdade, as pessoas de bem Aí Tem gente que vai dizer que a gente está mentindo Tem gente que vai dizer que a gente está inventando história Tem gente que vai dizer Que isso não acontece Desculpe dizer isso aqui Mas se você está dizendo que está tudo bem Está tudo tranquilo Enquanto pessoas estão mandando denúncias dessa forma Enquanto o Manderlei Modesto vai fazer reportagem na rua Falando com as pessoas E eles contando a verdade Você está sendo conivente com o que está acontecendo aí Você está sendo conivente e você, me desculpe Você está vestindo uma fantasia de criminoso que você não precisa Por isso que a gente pede apoio das autoridades Da polícia Para pelo menos fazer uma ronda ali no bairro Porque a gente sabe que tem pessoa de bem Que não precisa conviver No meio de macunheiro No meio de traficante No meio da criminalidade Lá no bairro do Alvorada Tá certo? Vamos lá Dois policiais militares Essa é uma notícia que Infelizmente Dói a todos nós aqui Dói a todos nós Porque a gente sabe Que a corporação Muitas das vezes Fica ferida Por conta dos policiais Que infelizmente Acabam se corrompendo E foi o que aconteceu Dois policiais militares Um capitão e um cabo Foram presos Suspeitos de serem membros De uma quadrilha Que extorquia Roubava caminhões de carga E ainda ameaçava E sequestrava As vítimas na rodovia AM-010 Que dá acesso ao município De Rio Preto da Eva Quem traz essas informações É a Mariana Rocha Na tela do Namelo É isso mesmo Essa quadrilha Tinha pelo menos Oito integrantes Entre eles Esses dois policiais O capitão identificado Como Everton Zaranza Portilho E também um cabo Da polícia militar Identificado por Samuel de Freitas Andrade O que que acontecia? Essa quadrilha Segundo a polícia Ela era acostumada A extorquir Roubar caminhões de carga E ainda A praticar sequestros Na rodovia AM-010 Lá no município De Rio Preto da Eva No interior do Amazonas A polícia Chegou até Esses criminosos Porque foi Abordada Por uma das vítimas Uma pessoa Que chegou Com os policiais E disse que estava sendo Estorquida E ameaçada Por esses criminosos Quando a polícia Chegou ao local Abordou Aí um caminhão Seis pessoas Dessa quadrilha Conseguiram fugir Mas os dois policiais Foram presos Imediatamente Eles A carga Desse caminhão É avaliada Em 900 mil reais Quase Um milhão De reais As informações Que nós temos É de que o secretário De Segurança Pública Do estado do Amazonas Luiz Marbonatis Foi até o município De Rio Preto da Eva Para acompanhar Essa ocorrência E a prisão Dos dois policiais Eu volto com você Ao estúdio Muito obrigado Mariana Rocha Uma notícia Que infelizmente Abala o nosso programa Simplesmente Porque semana passada Nós estávamos gravando Com o Capitão Zaranzi Né? Então infelizmente É uma coisa Que nos deixa muito Tristes Porque Eu venho Há semanas Gravando Matérias E reportagens Mostrando E exaltando O nome da nossa querida Polícia Militar do Amazonas E infelizmente A gente É pego de surpresa Numa terça-feira Em que policiais São acusados De distorção De ameaças E de formação De organização criminosa É claro que não é uma coisa Que a gente quer Mostrar aqui no programa Mas eu quero dizer Para você Que nem todos Os policiais São dessa forma Nem todos Os policiais São dessa forma E quem estiver Cometendo crime Me desculpe Senhores Quem estiver Cometendo crime Quem estiver Participando Desse tipo de coisa Nós vamos Mostrar Nós vamos Colocar na tela do Namir Policiais Que corrompem Aqueles policiais De verdade Nós vamos Mostrar Policiais Envolvidos Com crime Organizado Nós vamos Mostrar Policiais Que participam De milícias Nós vamos Mostrar Mas é claro Que a minha vontade Sempre vai ser Exaltar a instituição Da Polícia Militar Do Amazonas Porque eu sei Que tem policiais De bem Eu sei que tem policiais Que fazem o seu trabalho E que não precisam Cometer esse tipo de crime Para ter uma renda boa No fim do mês Mas eu digo para você Você está sendo ameaçado Você é comerciante Você é empresário Está tendo que pagar Para continuar Com o seu negócio Na sua rua Mande mensagem para cá Denuncie Porque o nosso trabalho É esse O nosso trabalho É para você Que está aí do outro lado da tela É por você É por você Vamos mudar de assunto Ex-candidato A vereador Encontrado morto Em Cova No quintal De uma casa No município de Altários Quem traz informações É a Bárbara Mitoso Na tela do Namida É isso mesmo O corpo desse jovem Foi encontrado Enterrado Em um quintal De uma casa Abandonada Próximo ao Igarapé No interior Do Amazonas No município de Altazes A família Desse jovem Identificado como Jô Cruz Monteiro Eles registraram O boletim de ocorrência Do desaparecimento Desse jovem No último dia 30 No último sábado E desde lá Estavam procurando por ele Quando amigos de Jô Encontraram a moto Que ele estava usando Quando desapareceu Abandonada Em uma área de mata Próximo a esse Igarapé Foi quando os policiais Acabaram encontrando Esse jovem Enterrado Nesse quintal A polícia civil Investiga o caso Para saber A motivação E também quem cometeu Esse crime Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso O camarada Estava sumindo Desde sábado Passou domingo Segunda Ali numa cova Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Esse cenário Está se alastrando Aqui em Manaus No Amazonas Pessoas sendo mortas cruelmente Pessoas encontradas No meio da rua Em terrenos baldios Pessoas sendo executadas Como se fossem bichos Pessoas sendo executadas Como se fossem animais O camarada foi enterrado No quintal De uma residência Pelo amor de Deus gente A que ponto a sociedade Está chegando E se for perguntar As motivações dos crimes São supérfluos Olha só a cova Do camarada Onde ele foi encontrado Pelo amor de Deus O que está acontecendo Com a sociedade Olha só minha gente Aqui Pelo amor de Deus Vem pra cá Um homem foi preso em um bar Cortando uma arma de fogo Lá na terra da ciranda Quem conta essa história É ele Nosso querido Marcelo Bezerra Na tela do Namira Exatamente Exatamente Os policiais da Força Tática Daqui de Manacapru Prenderam Josiel da Silva Nóbreca De 31 anos Ele foi preso Ali próximo A caixa d'água Do mutirão No bairro de São José Ao receber essa denúncia anônima Os policiais Entraram nesse estabelecimento Que funciona como bar E também Possivelmente Funciona como venda De entorpecente Ao entrar no local Também Os policiais encontraram Uma mochila E dentro dela Estava um revólver Calibre 38 Com 5 munições intactas Além de 900 reais Em espécie Nós recebemos uma denúncia Via 190 Que no local Informado A via Estava acontecendo O comércio De entorpecente A viatura da Força Tática Foi deslocada Com apoio da viatura Do setor 8 9941 Para verificar a situação Chegando lá no local Não achamos entorpecentes Apenas algumas embalagens Porém Foi encontrado Uma arma de fogo Calibre 31 Revolver Calibre 38 Com 5 munições intactas O proprietário do local Foi Recebeu voz de prisão Foi conduzido aqui Até a delegacia Ele já tem passagem Por tráfico de drogas Conhecido da polícia As pessoas Que quiserem colaborar Com o trabalho da polícia Podem fazer denúncia Por meio do nosso Linha direta Que é o número 99200 0190 As denúncias Serão feitas No mais seguro Sigilo Os denunciantes Não serão identificados De maneira nenhuma O Josiel da Silva Foi trazido aqui Para a delegacia De Manacapuru Para os procedimentos Onde ele foi autuado Por porte ilegal De arma de fogo E ficará A disposição Do poder judiciário Volto com você Aí no estúdio Muito obrigado Marcelo Bezerra Coloca aí Gesiel na tela Esse cidadão Por favor Esse camarada Segundo informações Da população de Manacapuru É um camarada Extremamente violento E perigoso Gente boa Não é uma pessoa qualquer Membro de uma facção criminosa E você percebe Que no momento Em que Marcelo Bezerra Está filmando ele Ele tira onda Né? Quer mostrar uma cara séria Quer mostrar uma cara aí De perigoso É isso que ele faz Com a população de Manacapuru Essas informações De que ele é membro De uma facção criminosa E de que é extremamente perigoso Foram repassados Pela polícia Lá de Manacapuru Que claro Comemorou a prisão De um camarada como esse Não é uma pessoa qualquer E a gente espera Que não seja liberado Que possa vir Para o sistema prisional Aqui em Manaus Está certo? E possa trazer paz Pelo menos que momentânea Né? Para o município de Manacapuru Olha só Eu vou para um rápido intervalo E daqui a pouco eu volto Mas eu vou te mostrar Uma situação Está certo? É mais uma informação Para você O que é meu diretor? Ah sim Pois é Na verdade é um alerta Tá certo? Eu vou mostrar para você Como você deve Andar no centro da capital Tá certo? E evitar que seja assaltado Tá bom? Eu vou mostrar para você No próximo bloco Não sai daí É muito rápido Que jovem Por enquanto Não sai daí Não sai daí Não sai daí Claro dia L жеайн �lui Tudo bem Transcrição e Legendas Pedro Negri